Muito boa tarde gente, abençoar os seguidores do YouTube, o que se fala dessa palavra YouTube? Aí do grupo Café com Leite do Paraná, depois nós saímos já, terminou o culto, já saímos da igreja, nossa igreja somos evangélicos, para a glória de Deus. Agora olha o Platão aí, ó, que nós vamos comer. E eu e minha esposa, ela tirou pra mim o prato aí, o prato gostoso, ó, pra ver o seu cheiro. Televisão, se o celular tivesse cheiro, hum, tem maionese, hein? O grupo Café com Leite do Paraná também come, né? Somos seres humanos, somos falhos, temos erros, né? Somos defeitos, somos pobres, ficando cego nu, mas agora vamos comer. A maionese que ela me deu, polenta, o suco, peixe, carne, arroz, feijão, comida abençoada, o prato é um sortido. Sabe que esse prato é um sortido? Bem sortido, não, vamos comer esquiva, vou repetir mais. Parece que não come eu, né? Parece que eu não almoço, né? Parece que eu não almoço. Imagina, matar um frango, um porco, eu comemos tudo. Minha família comendo, imagina, a avó deu maionese. A avó dizia, me dá comer um porco inteiro, né? Pra facilitar meu sogro. Eu também como um porco, comer um porco. Uma carne bem boa lá, que nós compramos lá do supermercado bachata. Matei frango, comemos um frango inteiro, né? Mas aqui, ó, fico morrendo de fome. Agora deixa eu comer aí, pra vocês nos deslizem, ó. Se tivesse cheiro, a televisão LED, meu Deus do céu. Cheiro gostoso na maionese, na batata doce, no feijão, no arroz, na carne. Agora, o seu grupo Café Coletito do Paraná também é gastronomia culinária. Um abraço pra vocês aí, o grupo Café Coletito do Paraná, divulgando o que tem de melhor. Comida abençoada para um reclório de Deus. Ó a comida aí, ó. Ó a nossa comida aí, ó. Com Deus. O grupo Café Coletito do Paraná, divulgando o que tem de melhor. Fica com Deus. Abraão!